Olha pessoal, é muito bom uma comidinha feita na hora, aquela comidinha caseira, mas cozinha rouba muito tempo da gente. Eu decidi fazer meu almoço hoje, um almoço rápido, prático e simples. Lembrei que tinha uma carne moída no freezer, deixei descongelar e agora eu vou temperar. Para depois decidir se comemos com arroz ou com macarrãozinho, né? Coloquei aqui uma panela, acrescentei cebola, alho, pimenta calabresa e um pouquinho de colorau. Misturei um pouco de manteiga e agora eu vou colocar a carne moída. Dou uma fritada, depois eu coloco o molho já pronto de tomate. Esse daqui é o tradicional. Para dar um saborzinho a mais, eu vou acrescentar aquele caldinho de cá. Então, já está aqui descongelado, vou abrir. Tem que ser prática. Já retirando aquela mochilinha, aquele plásticozinho. Ó, agora eu vou colocar aqui. Aos pouquinhos. A cebola já deu aqui uma reduzida. Vou pegar aqui um gato para eu ir colocando aqui aos pouquinhos. Pronto. Agora eu vou mexendo. Se eu não sabe se precisa colocar mais pouco de manteiga, eu coloco. Depois eu coloco o caldinho. Tem que dar uma selada. O fogo está alto. Está no chute da água. Olha. Soltando. Vamos. Agora eu vou colocar o caldo de carro. Já está na hora de comprar mais. E só tem esse que eu estou mexendo e um que ficou. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Não vou colocar tudo, tudo, não. Vou deixar, né? Só um pedacinho. Está bonita. Soltando aqui. Eu vou colocar o caldo de carro. E aí a gente sabe, né? É muito bom. Mas a gente perde muito tempo. Dependendo da receita, do que você vai fazer. Você passa o dia todinho no fogão. Está, ó. Temos que fazer pratos. Pratos. Se eu quiser até um pãozinho. No caso, eu não estou comendo pão. Mas se o marido quiser um pãozinho francês, né? Essa carninha também, ó. Fica uma delícia. Passa uma maionese, né? Bota batatinha frita. Aquelas pequenininhas que tem. Pronto. Bota milho, né? Faz tipo um cachorro vinte de carne moída. E aí, olha. Agora eu vou aqui misturar. Depois eu tenho que provar. Para ver se... Se salgou. Com esse calco de galinha que eu coloquei, né? Se deu o saborzinho. E aí, ó. Passando ela. Para soltar. Aqui. Maravilha. Ó. Agora eu vou experimentar, né? Para ver, ó. Finalícia. Então, pessoal. Vou mexer mais aqui, ó. Um pouquinho. Vou ter que acrescentar mais sal. O sal passou longe. Estou longe. Está tão gostosa que eu estou decidindo aqui. Se eu vou acrescentar molho ou não. Está uma delícia. Eu posso colocar molho, né? Se o marido disser. Não, eu quero o meu com molho. Mas está tão gostosa. Eu estou aqui pensando. Quando... Se eu boto ou não. Se eu botar molho, modifica o sabor, né? Dessa maravilha aqui. Deixa eu pegar aqui o prato para mostrar para você. Olha só, tá? Está fritando no estampo, né? A gente faz carne moída. Ó. Que maravilha. Se eu botar molho, né? Já fica diferente ao sabor. Eu vou deixar assim. E se ele quiser, com macarrão, aí eu coloco o molho, né? E se ele não quiser, come desse jeito. Então, eu vou acrescentar milho. Milatinha. Já está cozido. Enquanto isso aqui vai terminando aqui de assar. Dá aquela fritadinha, né? Tá? Uma delícia. Deixa eu lavar aqui. A latinha para poder abrir. A manteiga deixa a comida mais gostosa. Porque o óleo, né? Vou até acrescentar mais um pouquinho. Que eu estou sentindo que está pegando aqui na parte de baixo. Tá, ó. Ficou sequinha. No caso aqui, né? Ó. Pronto. Agora eu vou abrir o milho. Pra quê? Pra colocar, misturar. A carne e, né? De ligar o fogo. Rápido, né? Prática. Simples e gostosa. Deixa eu abrir aqui. O milho. Tirando aqui. Então, hoje é o dia do milho aqui na minha casa. Tá? O milho que eu fiz no bolo. Milho da latinha que vai aqui pra... A carne moída. Tá? Então, é milho pra todo lado. Tá? Agora, pessoal, olha. Vou acrescentar... Ao milho. Escorrendo aqui a água. Pronto. Delícia. Pronto. Eu vou ligar no fogo. Maravilha. Agora eu vou... Vim pra aqui. Vou tirar ela. Vou botar no recipiente. E aí, se ele quiser macarrão, eu faço a parte. Deixando essa carne desse jeito que quer. E aí, se ele fizer macarrão, pra ele, eu coloco o molho. Assim por cima. Sem misturar muito com essa carne, né? Por cima também, pessoal. Maravilha. De carne deliciosa. Prático, né? Vamos dar um cachorro quente maravilhoso. Se sobrar, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui. Deixa separar. Porque aí, depois eu decido... O que ele vai comer, né? Ah, eu quero o macarrão. Aí, eu faço... Coloco por cima. Do macarrão. O molho, né? E a carne. Mas agora, né? Eu precisava deixar essa carnezinha congelada pronta. Cadê aqui a minha... Bichinha de madeira que eu tenho. Pra eu poder tirar, né? Com facilidade. Eu acho que... Tudo aqui eu boto na frente pra facilitar. E aí, depois eu vou procurar nas gavetas. Vou pegar as gavetas. E aí, depois eu vou procurar nas gavetas. Tudinho. Não botei coentro. Não botei pimentão. Só botei isso mesmo, né? Alho, cebola, pimenta calabresa, um pouquinho de cominho. E o caldinho. E o caldinho de carne. Que não tem sal, né? É aquilo que eu conto, que diz que é... Sei quantos por cento sem sal. E aí, botei na manteiga. A manteiga é que deu, né? O sabor. E aí, ó. Como... Fritou. Né? Nessa... Nessa... Bichinha aqui, ó. Foi soltando o sabor. Bom. Tá pronta a carne moída. Pra facilitar a minha vida. Né? Ó. Maravilhosa. Se eu botar molho, modifica o sabor. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Pra eu experimentar. Pegando aqui. Sem o milho. Tá, pessoal? Foi rapidinho, né? Não quero perder tempo em cozinha. Mas eu quero comer. É uma comida gostosa. Prática, né? Fácil de fazer. Simples. E que não vai roubar muito tempo da gente na cozinha. Ó. Hum. Muito bom. Hum. Pronto. Agora eu vou... Perguntar pra o marido, né? Quer arroz? Ou quer macarrão? Ah, eu prefiro um arroz. Viu? Né? Mas eu pra ele, eu prefiro arroz. E aí... Eu acho que fica mais gostoso. Não gosto muito de macarrão. Não, pessoal. Ficando por aqui. Ficou. Maravilhoso. Foi uma passadinha rápida. Tipo de um flash. Na cozinha. Ha, 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 ha.